Por fora parece uma loja bem bacana e não deixa de ser. Estamos em um shopping na zona sul de Uberlândia e aqui dentro não são vendidas roupas ou sapatos, mas conhecimento. E o melhor, o cliente leva para casa um monte de ensinamentos de graça. Quer ver como funciona? Aprendi que não pode jogar lixo no chão, não pode jogar lixo no vaso, na água. As ideias que resultaram no espaço Amigo da Água vieram desta monitora, que está encerrando com chave de ouro seus dois anos de estágio no programa Escola Água Cidadã. E eu fiquei responsável por elaborar o Semana da Água, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito e acredito que deve ser mais valorizada, mais reconhecida. Muitas atividades que estão acontecendo aqui são do nosso dia a dia, que fazemos lá no DMAI. E aqui dentro as crianças se divertem. Logo que entram, podem participar de várias atividades. Esta piscina de bolinhas simula um rio com bastante sujeira. As crianças entram ali, às vezes em até um momento de competição. E a gente vai explicando que existem hoje várias pessoas que ainda jogam lixo nos rios, às vezes nas calçadas, né? Que caem no rio. E a gente explica que isso é muito errado. A gente explica o tanto que é melhor você estar num lugar só com as bolinhas, para você brincar, do que estar ali com aquele tanto de lixo misturado, que é bem a nossa realidade. Aqui podem ser depositadas garrafas pet com óleo de cozinha usado. Em troca, a pessoa leva para casa uma muda de árvore frutífera. Olha que legal! Já aqui ao lado é onde acontece o teatro de fantoches. Como é importante para os animais e as rodas do cerrado, que a gente economize muita água. E se é divertido aqui na frente, para quem está assistindo, imagina para os atores que ficam nos bastidores. Reginaldo, menino, sai do banho! Calma, vovô! Está quase acabando! Já tem 30 minutos que você está nesse banho, Reginaldo! É muito legal mesmo! O Geraldo é gerente ambiental. A gerência ambiental do DMAI é responsável por levar estas atividades educativas e lúdicas às escolas de Uberlândia. A gente fala muito de desperdício, tudo, é importante isso, mas a gente tem que entender da preservação da água ao seu não desperdício. Então, esse é o projeto de mostrar para a criançada, adulta, quem vem ao shopping, a interagir com esse momento de uma forma mais ou menos divertida e prática, como a gente mostra para as crianças dentro de todas as atividades que a gente está desenvolvendo dentro desse projeto. No Cineminha, a atenção é total. Nos desenhos, coloridos, nos personagens das revistas educativas do programa Escola Água Cidadã, fixam na memória o compromisso impresso em tinta. Os donos destas mãozinhas aprenderam que a água, tão necessária, exige cuidados para nunca faltar. Por aqui passaram mais de duas mil crianças em uma semana de evento. Já que todo mundo se tornou um amigo da água, eu também me tornei. O bóton eu já ganhei. Agora eu vou deixar a marca da minha mão aqui neste mural. A realização é do DMAI com apoio do Uberlândia Shopping e da MGO Rodovias. Essa parceria está sendo muito importante para atingir vários públicos, as crianças principalmente, que eles levam essas raízes, todas as informações para casa, conscientizam também os pais. Então isso é muito importante, porque acho que a educação ambiental tem que vir desde quando a gente é criança mesmo, para a gente ir levando isso no nosso dia a dia. A visita hoje foi de crianças da Escola Municipal Presidente Itamar Franco, que fica no bairro Shopping Park, também na região sul da cidade, assim como o shopping. O que você fez de atividade? É o desenho, fotógrafo, teatro. Para a professora, os ensinamentos de hoje reforçam o que é passado em sala de aula. Nós fazemos a conexão da importância da água, também com essas doenças de hoje em dia, zika, dengue, chikungunya, então é muito importante. Além disso, foi uma oportunidade única dessas crianças visitarem um shopping. Para alguns é a primeira vez que eles estão vindo, então só o fato de vir ao shopping, participar de um evento como esse, já é uma grande festa para eles, né? A tarde foi de muita diversão e conhecimento, que o que as crianças aprenderam aqui, hoje, certamente vão levar para a vida inteira. O que você aprendeu aqui, você vai ensinar para quem? Para minha mãe, para o meu pai e para todo mundo. Essa é a máxima, não esquecer, quando ela aprende, leva isso para o resto da vida, você ensina, ela cria uma consciência nessa relação e mostra isso para os adultos. O que você aprendeu aqui, você vai ensinar para o resto da vida, 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 e você vai ensinar para o resto da vida, você vai ensinar para o resto da vida,